Se eu fosse preso toda vez com uma chucação enxerada Eu ia tá fodido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fodido, eu ia pegar prisão perpétua Eu gosto da Tcheca, a Tcheca me liberta Vai! Eu gosto da Tcheca, a Tcheca me liberta Eu gosto da Tcheca, a Tcheca me liberta Eu gosto da Tcheca, a Tcheca me liberta Se eu fosse preso toda vez que eu machucasse uma xereca Eu ia tá fugindo de amega, prisão perpétua Eu ia tá fugindo de amega, prisão perpétua Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta 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 Se eu fosse preso toda vez que eu machucasse uma xereca Eu ia dar bote de apega, prisão perpétua Eu ia dar bote de apega, prisão perpétua Eu gosto que eu já checa a checa me liberta Eu gosto que eu já checa a checa me liberta Eu gosto que eu já checa a checa me liberta Eu vou ser preso toda vez que eu machucasse uma xereca Eu ia dar bote de apega, prisão perpétua Eu gosto que eu já checa a checa me liberta A checa me liberta A CIDADE NO BRASIL